Boletim TV Universo Olá, sou Thaís Ribeiro e estou direta da Central de Jornalismo da TV Universo, onde começa agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Acidente complica trânsito na BR-101. No início da tarde de hoje, um acidente envolvendo um carro de passeio deixou o trânsito na Avenida do Contorno, em Niterói, congestionado. Segundo testemunhas, uma pessoa tentou atravessar a pista e acabou atropelada. Ela não resistiu aos ferimentos. A vítima ainda não foi identificada e o veículo envolvido no acidente acabou capotando. Plano Estratégico do ConLeste será apresentado em junho. Segundo um anúncio feito durante um seminário no município, o prefeito de Niterói e presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense, Rodrigo Neves, afirmou que o Plano Estratégico do ConLeste para até 2030 será apresentado em junho. Segundo ele, o plano apresentará ações que contemplam o crescimento dos 15 municípios que integram o consórcio. Dia D contra a gripe é neste sábado. Está programado para este sábado o Dia de Combate à Gripe. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que diversos postos de saúde em território brasileiro estejam em funcionamento para atender à demanda. A imunização começou no dia 23 de abril e vai até o dia 1º de junho. A proposta é vacinar 54,4 milhões de pessoas que integram os grupos prioritários. As doses protegem contra três tipos de influenza, incluindo o H1N1 e o H3N2. Daniel Alves está fora da Copa. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou que o lateral direito, Daniel Alves, está fora da Copa da Rússia. Durante visita ao atleta, Lasmar constatou ser impossível a recuperação do lateral até o torneio. Daniel Alves sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, na última terça-feira, na final da Copa da França. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade hoje? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 18 graus e à máxima de 30 graus. Para São Gonçalo, a mínima esperada é de 17 e à máxima de 31. Itaboraí tem previsão mínima de 16 graus e à máxima de 30. Já para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 16 graus e à máxima de 32. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais!